Pode parecer, mas uma simples formação, mas não é. Trata-se de um reforço dos conhecimentos já adquiridos por pessoas com deficiência para que possam melhor escolher seus destinos. Essa formação enquadra-se num projeto que está sendo implementado com o FUNOAP. É uma atividade que viemos a fazer desde o ano passado. Fizemos na província de Manica e Cabo Delgado. Este ano decidimos fazer a um nível central para os diferentes setores do governo, em particular para os técnicos a feitos à área de planificação. O objetivo também dessa formação vem para discutir como é que as pessoas com deficiência são tratadas na comunidade, no seu local de trabalho e como eliminar essas barreiras que são encontradas nessas instituições. Entre as diversas ações, este projeto pretende igualmente tornar as políticas governamentais mais inclusivas e acessíveis a todas as pessoas com deficiência. A planificação inclusiva não estamos a falar apenas de atividades, mas até que forma existe o orçamento para que essas atividades sejam efetivamente realizadas. Esta é a nossa preocupação e que achamos que vamos, de certa forma, despertar e esperar. Tanto no Ministério do Interior como também no Ministério da Justiça, é importante trocar a experiência, abrir mais espaço para, por exemplo, tratar assuntos das pessoas com deficiência no Ministério da Justiça. Há muitas barreiras que as pessoas com deficiência têm, por exemplo, para denunciar alguma violência, tanto para a área da polícia, como também para a resolução dos seus problemas. Massinga defende o envolvimento de todos os quadrantes sociais na luta por uma sociedade mais justa. O que nós temos a acrescentar é que, como eu disse, a questão da deficiência não pode ser olhada apenas como da AIFO, como da sociedade civil ou como... atostava, a pessoas com deficiência não pode ser olhadaЙ, começam a fazer já però uma doença e olhada apenas com versio,